Música Nunca vi ninguém viver Pra morrer só de amor Ninguém sabe ser um só Nunca precisei ser um Sempre quis você aqui Só não soube estar em paz Na selva Na selva O amor é uma coisa boa Na selva Na selva Cada um é um ator barato Na selva Todo mundo é substituível Falível Molátio Nocivo Apático Um ser humano Ressignificado Ressignificado Nunca fui te dizer não Foi assim que me perdi Nesse nó de ser um só Não ouvi você dizer Quero ter você aqui Só não sei se vai durar Na selva Na selva Cada um é um ator barato Na selva O amor é uma coisa boa Na selva Na selva Todo mundo é substituível Valível Volátil, nocivo, apático Ser humano Ressignificável 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 Tor Maxx Ressignificável Amém. Amém. Amém.